Onde é que está o Cristian e a Fabiana? O que que eles estão fazendo? Isso é um contentor de quê? Olha, eu vou falar um negócio pra você, hein? O negócio aqui tá ficando muito sinistro. O que que é isso, cara? Tem de tudo aqui que você possa saber. Gente, nós estamos aqui fazendo uma cata, nós estamos aqui fazendo uma cata. Nós estamos abrindo um brechó agora. Gente, Fabiana. Ah, no tempo do Black Track, mano. Fabiana, você tá onde, Fabiana? Ela veio do Luxo ali, que é o meu. Olha isso. Meu, mano. Se deixamos de sorrir, não haverá mais sentido. Gente, olha isso. Peraí que vai te mostrar que não tem. Não tem validade, não. Peraí. Eu dei de presente pra ela, pô. Olha que crichachô. E eu acabei de deixar outra. Que isso? E eu acabei de deixar outra aqui. Peraí. Tem um outro negócio aqui que eu vou te mostrar. Você tá onde? Você tá no... Todo o setor de compras. Olha isso aqui. É barato. Quiser comprar... Que isso? Hoje é promoção. Hoje é promoção. Hoje é promoção. Hoje é promoção. É cinco reais na minha mão. É barato. Olha os pratinhos. Vamos. Ela vai levar pra reformar. Olha isso. Vamos lá. Restaurar. Pra reformar, pra restaurar. Ela é escultora. Mas não tem problema. Olha o outro prato aí. Gente. O que que é isso, Cris? É um casalho. Olha aqui, gente. Olha isso aqui, cara. É. Isso deve ser muito antigo. Isso aí não acha que isso aí é... Olha aqui. É um relógio de bolso. É. De prata. Fabiana no meio do lixo. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. De pesar. Ah, isso. É. 12,50. É zero. É. É verdade. Aqui. Dá pra pesar mais. A minha mão só paga três, irmão. É três zero, mano. Ai, tá precisando de clique de garra lá? Tá. Tá precisando. Tá precisando de clique de garra lá?